Essa é pra você aproveitar, só acontece duas vezes por ano o Saldão aqui na Emi Martan, que você já conhece, tá com a gente toda semana no Shop Tour, sempre apresentando produtos, produtos de linha, coordenados, tudo em cama, mesa e banho. Aqui, como eles são fabricantes, você vai ver aí do lado, pessoa trabalhando, eles podem vender mais barato pra você. E além disso, eles exportam. E o que não passa no controle de qualidade dos produtos exportados, que é super rigoroso, eles vendem aqui no Saldão duas vezes por ano. Eles juntam todos os produtos, colchas, edredons, travesseiros, almofadas, coordenados, tudo pra você comprar abaixo de preço de custo, abaixo da metade do preço. Eu quero mostrar pra vocês algumas ofertas, tô chegando aqui com a Marilena. Vamos lá, é pra arrebentar esse Saldão só nesse final de semana, né? É só nesse final de semana, é preço assim, de custo, não é preço de fábrica. É que são peças com pequenos defeitos, não é Marilena? Essa oferta aqui é uma coxa Infanto Juvenil. Infanto Juvenil, nós temos várias estampas, é dois pagamentos de R$ 1.990. Não paga o tecido. Não, não paga o tecido. Dois pagamentos de R$ 1.990. Eu quero passar pra esse edredom fofão aqui, aproveita comprar agora, porque o inverno é gostoso um edredom, né? Esse fofão, pequeno defeito também, dois pagamentos de quanto, Marilena? R$ 6.500. O preço normal dele é R$ 25.000, dois pagamentos de R$ 6.500. Tá muito barato, abaixo de preço de custo pra você. Olha o que tem de coisa, gente. Eles separaram muitas coisas pra você comprar abaixo de preço de custo. Essa coxa aqui, por exemplo, de cetim, matelada, com babado, com duas almofadas, vai sair por quanto, Marilena? Sai dois pagamentos de R$ 6.500 com duas almofadas. Gente, o preço dela é R$ 30.000. Só domingo, dois pagamentos de R$ 6.500. É pra arrebentar. É pra arrebentar mesmo. Agora, se você tá montando o seu enxoval, se você não quer produtos de saldo, você pode vir pra cá também, porque eles estão com produtos especiais, toda a linha, toda a coleção de lançamento, com 30% de desconto na M-Martin. E o saldão só neste final de semana? Que horário, Marilena? Só neste final de semana, das 9 até as 17 horas, só dentro da fábrica, na Avenida Celso Garcia, 3117, com estacionamento próprio. Olha, vem pra cá no domingo. No Tato a Pé. Qual o telefone? 942-0099. M-Martin, já já a gente volta pra mostrar mais ofertas. Fica aí.